DLC de Outer Ring pode demorar mais do que a gente imagina pra sair, cara, e são palavras oficiais da própria From Software, cara. Eu estou ficando levemente triste, porque, cara, eu tava especulando pra mim que essa DLC não passaria de março pra sair, porque, cara, vão fazer dois anos que esse jogo saiu, Outer Ring saiu, e, pô, dois anos depois uma DLC é um tempo bem alto. Mas a gente vai comentar sobre isso, a gente vai comentar sobre essa DLC ser comparada com Bloodborne, porque eu vi algumas coisas aí na internet pra vocês tomarem cuidado aí com as informações, tá? Vamos falar sobre isso aqui, o que tá rolando e o porquê que estão falando que essa DLC vai demorar a sair, cara. Meio complicado, né? Mas, dê seu like, escreve no canal, se você quiser concorrer a um PlayStation 5, clique aí na descrição pra você participar, e vamos lá pro vídeo. Então, né, a gente teve ali o PlayStation Awards, que é um evento lá que premia jogos do PlayStation, se eu não me engano é esse evento, o fato é que a gente teve um evento no Japão. E eles entrevistaram diversas pessoas ali que fazem parte de jogos, da indústria, etc. E uma dessas pessoas entrevistadas foi o Yasuhiro Kitau. O Yasuhiro Kitau, ele é parte do marketing e PR da From Software e trabalha em diversos projetos da própria From Software. E o Yasuhiro comentou, quer dizer, perguntaram pra ele a respeito da DLC, E ele disse as seguintes palavras, Acho que muitos usuários estão ansiosos pela DLC. Como está o processo de desenvolvimento? E aí o Kitau respondeu, Falarei sobre a DLC em outra oportunidade. Ainda está um pouco distante, mas o progresso está indo bem. Assim como Bloodborne, tem novas batalhas e novos personagens. Por favor, espere por coisas novas. Então ele falou que a DLC ainda está um pouco distante. Então assim, eu acredito que pouco distante não significa que ela vai sair em fevereiro ou março. Porque fevereiro ou março está perto, né? Não é um pouco distante. Então eu acho que agora a gente pode ter a DLC lá pra junho. Provavelmente, tá metade do ano aí a gente teria a DLC de Bloodborne. A gente teria a DLC de Elder Ring na metade do ano. O que seria algo... Ok, eu queria antes, né? Mas algo que já está postergando muito. Então a gente tem essa fala aí do Yasuhiro falando que a DLC está um pouco distante. Então a gente pode talvez esperar mais pela DLC. Será que agora, né? Com essa distância aí de acordo com ele. A gente vai ter anúncio da DLC, teasers, né? Da DLC no The Game Awards. Eu já estou perdendo um pouco as esperanças agora. Porque assim, não tira claro o fato de que pode ter sim. Por mais que a DLC lance mais pra frente. Eles tinham que mostrar alguma coisa. Pô, gente. Um ano já de desenvolvimento já. Dessa DLC basicamente. Mais de um ano, né? Acho que ela começou um pouco depois ali do lançamento de Elder Ring. E os caras não vão mostrar nada no The Game Awards. Eu acho que estão perdendo um pouco o time. Estão perdendo um pouco a chance de fazer um bom marketing no jogo. Assim como o Armored Core teve um marketing que eu achei bem ruim. O Armored Core só vende bem pelo fato de que... A gente teve ali a galera conhecendo a FunSoftware mais pelo Elder Ring. O marketing de Armored Core não foi muito bom. Foi pouquinha coisa que mostraram. Não tinha muitos teasers. Não tinha muito foco em eventos. Nem nada. Teasers baixos, né? E... Estou achando que o Elder Ring está indo pelo mesmo caminho, né? A DLC de Elder Ring poderia ter um marketing melhor. Mas vamos ver. Pode ser que ele apareça aí no The Game Awards. Mas eu acho que agora o lançamento possivelmente vai ser lá pra junho, julho do ano, tá? Ou o que tal estar com uma noção de tempo meio esquisita e o... Um pouco longe dele seja fevereiro ou março. Mas eu acredito que não, tá? Então eu acho que sim. O que me dá esperanças ali é que a gente vai ter uma DLC muito massiva a princípio. E com essa demora, cara, eu quero que seja algo no nível de Bloodwine que a gente diz de The Witcher. Que tinha muito conteúdo, muitas horas de gameplay. Porque esse tempo é o que justifica, cara. Acho que eu estou fazendo há muito tempo essa bagaça. Mas, tá? A primeira parte é essa. Então a gente vai ter algo demorado. A segunda parte está a respeito da comparação do Yasuhiro com Bloodwine, né? Porque muita gente ficou, pô, porque ele comparou com Bloodwine. Tem alguma coisa aí. Não pode falar... Cara, Bloodwine é uma palavra mágica. Se a Sony e Playstation e o From Software falam Bloodwine, acabou. É especulação atrás de especulação. Vocês sabem. Se a From Software hoje chegar e postar uma foto de Bloodwine, sei lá, pra relembrar Bloodwine. A galera vai achar que vão anunciar a Bloodwine. É isso que acontece. E o Yasuhiro, né? O que tal lá? Falou, comparou com Bloodwine. Falou, assim como Bloodwine, temos novas batalhas e novos personagens. Por favor, esperem mais coisas. E a galera ficou, por que Bloodwine? Então, tipo, o que tem a ver com Bloodwine, essa DLC? Sendo que o Bloodwine é igual às outras DLCs que a gente tem de Dark Souls 3, por exemplo. Que também traz novas batalhas e novos personagens. Por que que o que tal falou isso? Inclusive, a gente teve sites que estão dando uma matéria meio esquisita. Tipo, o Game Vício, que eu até gosto do Game Vício. Mas a gente falou, estamos criando algo semelhante a Bloodwine. Comenta From Software sobre a expansão de Aldering. Quando eu vi essa matéria, eu falei, putz, os caras estão fazendo um sistema de cálice do Bloodwine em Aldering. E aí você vai ler, não é bem isso. Por que? Eu vou falar pra vocês por que que ele comparou com Aldering. O que tal, ele é PR e PR, né, relações públicas e trabalha no marketing da From Software. E se você for ver no que o que tal trabalhou, você vai entender. O que tal, ele trabalhou em alguns projetos da From Software. Não foram todos. Então, ele trabalhou no Elden Ring. Ele trabalhou no Sekiro. Trabalhou no Dark Souls Remaster. E trabalhou no Bloodborne. Desses quatro, quais que tiveram DLC até agora? Só o Bloodborne. Dark Souls Remaster era já full, né. Já tinha DLC, era tudo. Era um remaster. Sekiro não teve DLC. Aldering tá tendo agora DLC. O único que teve DLC foi Bloodborne. E foi o único projeto da From Software que ele também trabalhou. Inclusive, tem uma entrevista. O próprio que tal, falando sobre os conteúdos novos que estão vindo em Bloodborne. Então, ele ficou na frente disso. Então, o principal motivo dele ter comparado com Bloodborne é justamente esse. Porque ele não trabalhou nas DLCs do Dark Souls 3. Ele não trabalhou em DLCs do Dark Souls 2. Ele trabalhou na DLC. A única DLC que ele trabalhou dentro da From Software como marketing. Como relações públicas. Foi Bloodborne. O único que teve DLC com ele nesse trabalho, nesse projeto. Então, é por isso, tá gente. Que ele comparou com o Bloodborne. Não especula em nada muito mirabolante. Porque o Bloodborne tem o que a DLCs do Dark Souls 3 tem. Personagens novos. Chefes novos. Combates novos. E é isso que a gente vai ter na DLCs do Dark Souls 3. Vai ter o mapa. Chefes e personagens novos. Não é nada muito além disso, tá gente. Eu destruo a esperança de muita gente. E em questão do Bloodborne. Eu sei que eu destruo. Mas tem que ser realista pra gente não ficar criando expectativas erradas. A gente depois vai lá e se decepciona. Espera uma coisa e a outra. E não. Esse é o único motivo, tá. Mas o fato é esse. A informação é essa, né. Então, cuidados aí. Com o título de falar. Ai, a gente vai ter alguma coisa igual o Bloodborne. Vai ter Kali e tal. Não. Nada disso foi falado. Cuidado aí. Tanto que eu só vi isso na mídia BR. Na mídia gringa. Tá todo mundo com o título de matéria. Falando que a DLC vai demorar. Ninguém tá falando igual o Bloodborne. Eu não vi até agora ninguém comparar pelo menos. Tá só o Brasil que meio que fez isso. Então, cuidado com os títulos aí, galera. Porque essa DLC não tem nada a ver com o Bloodborne. É só a questão do conteúdo que eles querem comentar. Quem vai ter chefes e combates novos. Personagens novos. Porque ele tá falando com base do Bloodborne. Porque foi o projeto que ele trabalhou. É só isso. Mas, e aí? O que vocês acham? Você acha que a DLC de Outer Ring sai fevereiro? Você acha que esse longe dele seria julho? Será que final do ano? Eu já acho que final do ano é demais. Se for sair final do ano, já perdeu muito time. Eu já acho que já tá perdendo time, cara. Pra sair em junho. Sinceramente. Meio complicado, né? Mas, é isso daí. Que a gente tem. Né? Vamos torcer pra pelo menos aparecer lá no The Game Awards, né, cara? Porque, pô. Eles precisam pelo menos dar um... Assim, pô. Eles anunciaram a DLC. Foi fevereiro desse ano. Não foi? Foi fevereiro desse ano. Com uma imagem. Pô, mostra mais um teaserzinho. Pode sair em junho. Beleza. Mostra um teaserzinho, amigo. A gente tem que manter o marketing do negócio. O negócio continuar existindo. Né? É loucura isso aí. Não faz igual a hardcore, não. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, beijão e abraço. Beijo, vou pôr até a próxima. E tchau, tchau.